Começou na noite de ontem o Circuito Música nas Igrejas, um projeto do Floripa 350. E esse abraço da cidade tá bacana, né? O local escolhido para a abertura foi a capela do Imperial Hospital de Caridade. O evento traz a comunidade para dentro de espaços historicamente importantes para a nossa Floripa, unindo arte e cultura. Vamos ver. São quase 260 anos de história, concentrada em uma arquitetura colonial, repleta de religiosidade com uma vista inspiradora. De forma a abraçar Florianópolis, a capela Menino Deus foi o cenário escolhido para a abertura do Circuito Música nas Igrejas. A história da cidade nasce aqui também e agora, iniciando esse projeto aqui com a nossa capela, nós, de fato, chamamos a história da cidade para esse lugar, né? Para o alto da colina, sabendo que a capela fica aberta todos os dias, não só no tempo da procissão, mas todos os dias a nossa capela está aberta para acolher os peregrinos, aqueles que aqui vêm rezar diante da imagem de nosso Senhor dos Passos. A capela está incorporada ao Imperial Hospital de Caridade desde 1789, quando foi inaugurado pela Irmandade Senhor Jesus dos Passos. Para a capital catarinense, é um símbolo importante. Na primeira reunião, eu nem sabia onde seria o primeiro concerto. Quando eu soube do endereço do local, fiquei mais ainda entusiasmado com a ideia de fazer nessa magnífica capela aqui. Essa aproximação da comunidade com o estilo musical, com os instrumentos. O Circuito Música nas Igrejas faz parte do projeto Floripa 350, que celebra o aniversário da cidade. Aberto ao público, ele é uma oportunidade de valorizar e destacar a arte erudita e também a importância de espaços como este para toda a comunidade. O Imperial tem mais de 250 anos. É uma das primeiras construções aqui da nossa cidade. O Grupo Bahia Sul está conosco nesse projeto. Não tem como a gente não começar por aqui para contar a história rica que tem por trás desse hospital e dessa casa como um todo, que faz parte desses 350 anos. Tem uma importância para a saúde de Santa Catarina, porque foi o primeiro hospital construído não só para Florianópolis, mas para Santa Catarina. O Hospital de Caridade, historicamente, é um grande centralizador. A Irmandade é uma grande concentradora desses entes da sociedade. E por isso a gente, na parceria, o Bahia Sul, o Grupo Bahia Sul, tem a responsabilidade também de ajudar a construir a próxima fase da nossa história. A iniciativa da NDTV Record TV segue até o fim do ano. São previstas com essas seis apresentações. Motivo de alegria para quem vem acompanhar o espetáculo. Eu acho que foi uma ideia maravilhosa, que vai presentear realmente a cidade, nesse ano tão significativo. E a abertura, sendo aqui nessa capela inspiradora, né? Que a música vai realmente penetrar no espírito de cada um. Tenho certeza. Aplausos 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 Aplausos